Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. 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 o que Deus назonou, o que Deus decidiu, ninguém não adorou, ninguém não adorou, e ninguém não não escoriu, славa a Tua, Deus! Tua imãe Jesus, meu pecado, tua atuação, a mão, Deus, o que Deus te abençoe, 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 Senhor Deus te abençoe, Senhor Jesus, me Lord, Que você nos ajuda... Por que Jesus nos assiste... Para que Jesus nos assiste... Vasco, vamos! Que você nos assiste... Para que Jesus nos assiste... Por que Jesus nos assiste... Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Amém.